Olá, amigos! Eu perdi o timing aqui, mas hello! E perdemos, inclusive, o timing da liberação do episódio dessa semana, né? Estamos gravando hoje, numa segunda-feira, talvez, então, seja liberado no mais tardar dessa mesma segunda. Estamos, eu e aqui, remotamente, com Letuíça, gravando esse episódio. Episódio sobre os capítulos 53 aos 60 do livro das Crônicas do Matador do Rei. E um parênteses, que eu que vou começar dando um recado hoje, é... Eu estou usando um chapéu. Sim. Exatamente. E é esse o meu recado. Sim. Vai, Letícia. A Jordana, ela colocou o chapéu pra participar de um podcast. Chapéu de cowboy. Sim. E como se não bastar, é só pra aparecer na videochamada aqui comigo, de chapéu. Sim. É isso. Eu também estou bem, Jordana. Inclusive, estou brincando. É, queria falar que a minha mãe está ouvindo o nosso podcast. Ela está lendo o livro. Vamos ver se vai funcionar? Espera. Ai, estou muito divertido. Na verdade, isso aqui foi muito de improviso. É... A minha mãe está lendo o livro e ela está escutando. A gente já escutou dois episódios e ela, enfim, está sendo uma ouvinte fiel. E é isso. Os próximos episódios, os próximos capítulos vão ser do capítulo 61 ao 69. E, provavelmente, vamos voltar para o nosso esquema a cada duas semanas. Aconteceu que a gente... Enrolou. Enrolou muito, é. E aconteceu de ter o final de semana que a gente estava mais desanimado e tal, mas estamos de volta. E é isso. Então, comecemos os capítulos. A gente vai começar no capítulo 53, só retomando o que tinha acontecido nos capítulos anteriores, com o Wolf, que agora eu sei falar o nome. Ele tinha saído da universidade e ido em direção a Vintas, com a esperança de encontrar um possível Messendes, certo? Tudo isso meio que arranjado por Trep. Então... E é bem legal, porque a gente está entrando numa nova fase do livro oficialmente. Então, a gente está oficialmente entrando em Quoth fora da universidade, Quoth fora da república. E é... E assim, esse bloco de capítulos chega a quase ser frustrante, porque a gente chega no final e sente uma vontade imensa de continuar lendo, porque acaba num momento tão crucial para esse bloco, que é difícil segurar a vontade de ler o restante. Mas eu estou muito feliz de ver o Quoth fora da república e embarcando em novas aventuras, como diz o Elodin, perseguindo o vento. Então tá. Então começa o capítulo da seguinte forma. Entrei capengando pelos portões de Severin, maltrapilho, sem vintém e faminto. Ele havia perdido todos os seus pertences praticamente, no naufrágio, em roubos, em pilherias, assim, e ele tinha perdido tudo praticamente. Ele dizia que dentro do seu hall de pertences tinha apenas seu alaúde, a carta de apresentação de trepe e o seu inestimável desenho que Nina fizera sobre o Xandriano. Tudo mais, inclusive aquela capa que a Dena tinha dado para ele do alaúde, havia se perdido. O gramo estava afundado num dos mares perto de Jumpuí, né? Então tudo havia se perdido realmente, até as roupas do corpo dele, que na verdade eram trapos, ele havia roubado de outros, estava descalço. Então ele chegou desse jeito em Severin. Que não tem no mapa, né? O que deixa a entender é que Severin fica no norte de Vintas, norte, não é? Acho que é norte de Vintas, e que a gente não tem no mapa mesmo. Tem algumas pessoas que fazem algumas posições, mas nada muito claro. E Severin, ele começa descrevendo mais à frente no capítulo, era uma cidade dividida por um enorme rochedo. Esse rochedo, eles davam o nome de despinhadeiro. Abaixo dele, a maior parte, o maior terreno mesmo da cidade, era conhecido como Baixa Severin, né? Que era onde aconteciam as atividades vitais mesmo. Era onde a vida de fato acontecia. E no alto era o lar da aristocracia, que era o Alto Severin, né? Dá bem uma relação de hierarquia, bem separada mesmo, até mesmo pelo aspecto geográfico da cidade, que a gente vai ver mais pra frente, que essa característica marcante mesmo de sociedade, de classes, era muito mais marcada nessa região do que na República. Sim. É. E a gente, exatamente, é o que ele fala quando ele chega a In Vintas, né? Ele fala que na República você tinha pessoas com poder, pessoas que tinham classe social importante, mas tipo assim, que em Vintas, tipo, a classe social era muito importante. Tipo, elas tinham privilégios. Então, ele tinha que ser bastante cauteloso em Vintas. E eu confesso que eu li esse trecho geográfico de Vintas algumas vezes e eu não entendi. Porque eu não entendi porque, assim, o que dá a entender é que Vintas é uma cidade que tem um penhasco que divide a cidade em duas partes, né? O Abaixa Severin e a Alta Severin. Só que a cidade, ela é circundada por uma grande muralha com sete portões, pelo que eles falam. Só que aí eu... O que dá a entender é que o penhasco, ele não divide a cidade no meio. Tanto é que tem uma parte, que isso eu tô falando assim, né? É só pra gerar uma discussão. Às vezes, quem souber me explicar, que estiver ouvindo, me manda um e-mail que eu vou ficar, tipo assim, eu vou ficar feliz de ler. Mas o que deu a entender foi que mais pro meio ali, ele fala que no meio da Severin, tinha uma ilha, como se fosse uma ilha em forma de morro, que era onde o Álvaro ficava, o Maer Álvaro, que ele dava pra ver toda a Severin. Tipo assim, o que dava a entender é que ele dava pra ver 360 graus da Severin. Então, tipo assim, não tô entendendo. Tipo, será que é um penhasco que fica na lateral da cidade, divide a cidade de metade mesmo, tipo a parte alta e a parte baixa justamente na metade, ou só numa parte, ou então tem uma ilhazinha ali no meio também, e o Álvaro fica lá nesse meio vendo tudo, eu fiquei super confusa. Adoraria entender melhor, porque eu gosto dessas coisas. Mas, enfim, era só um parênteses que eu quis fazer aqui, Jordana. Eu tenho uma hipótese, depois eu mando o desenho. Tá bom. Então, deixa... Então tá certo. O único reconhecido que Kuvolth tinha na região era Ambrose, que ficava mais ao sul, mas mesmo assim não era uma opção possível, porque os dois se odiavam, certo? Sem dinheiro nenhum no bolso, não conhecia a cidade, não conhecia nem as leis direito, então roubar não era uma opção. Afinal de contas, ele também precisaria do respeito desse tal senhor, o tal Álvaro, que ele precisava conquistar a simpatia, né? Então, depois dele muito pensar assim mesmo, meio que se tornou inevitável a seguinte conclusão. Tenho que penhorar o meu alaúde para conseguir chegar até o Maer e conseguir fazer o que eu vim fazer aqui. Então, ele penhora seu alaúde com muito peso mesmo no coração por oito nobres de prata, que era a moeda da região, e isso é uma nota que ele disse que é uma nota válida para o Monzena. Ou seja, ele tinha 11 dias para recuperar o seu alaúde, e caso contrário, provavelmente seria vendido por um preço dez vezes superior ao que ele havia penhorado. Sim. Com esse dinheiro... Perdão, você gosta de falar de moeda, né? Não, não. Eu não ia falar de moeda. Não ia falar de moeda, não. Pode continuar. Com esse dinheiro... Ah, eu tô tão rasta da tua mano. Com esse dinheiro, ele conseguiu comprar uma muda de roupas, roupas, assim, mais próximas de nobre possível, que aquele dinheiro podia proporcionar. Ele fez também... Tomou um banho, cortou um cabelo, fez a barba. Até fiquei pensando, nossa, o Kvolf tem barba? Deve ser só uns fiozinhos de bigode. Eu também. E também comprou uma refeição decente, a refeição mais substanciosa que ele tinha em dias, ficou sem nenhum dinheiro no bolso, praticamente, mas, assim, ele dizia que tinha... Se sentia um pouco mais seguro pra conquistar, aí, realmente, até o Álvaro. Pode falar. Teve uma parte que eu tava lendo, que ele fala que não é preciso dizer que, em termos de classe social, não há ninguém mais baixo que o Zedena Ruh. E eu não imaginava isso. Porque, assim, às vezes a gente imagina só em questão de riqueza, né? Que há, tipo... Ah, existem os camponeses, por exemplo. Ah, lá em Nalgures. O Cobb, o Shepp, o Carter. Eles são pessoas ricas? Não, eles... Não sei, eles são camponeses, eles lá são lavradores e tal. Alguns são ferreiros. Mas, quando falei em classe social, os Zedena Ruh estarem abaixo, foi um choque, assim, pra mim. Que eu não imaginava que era uma classe social que ficava tão abaixo, assim. Porque, enfim, ah, tem trupes itinerantes que não são Zedena Ruh. Parece que eles são, tipo, artistas sofisticados. Enfim, não entendi. Confesso. Mas achei interessante saber disso. E aí, ele pegou, todo já se vestido de nobre, e se sentou num bar, num bar, meio que num café lá de Severin, pegou o barista lá, o garçom que tava lá na... Eu tô com uma linguagem tão do século XXI que tá até difícil de visualizar. Mas, ele pegou e ficou observando os nobres da região pra ver qual nobre ele escolheria pra poder ajudar a levar ele pra Alta Severin. E ele acabou de pergunta em pergunta, ah, quem é fulano? Quem é fulano? Pra esse cara? Ele achou um baronete, que é o baronete Petor. E aí, ele faz... Ele aborda o baronete de toda aquela forma bem... Petulante. Exatamente. Ele entra no personagem de nobre que ele sabe fazer, que a gente já viu ele fazendo várias vezes, inclusive. E ele faz o Petor, assim, por um momento ficar muito espantoso. Será que esse menino é quem ele realmente fala ser? Tipo assim, será que eu tenho que levar ele realmente pro Maher? E ele consegue. E ele leva e o Petor, o baronete Petor sobe com ele pra Alta Severin. E uma coisa engraçada é que o Kvothe tem esse poder realmente de observação e de atuação, né? Ele diz que por um momento o baronete hesitou. Mas lembra aquele sorriso do moço que trabalhava lá no hotel. Tipo do recepcionista lá da Dena, né? Do homem gris da recepção lá. Ele usou um sorriso com ares de superioridade e um completamente petulante que em um momento determinado ele falou gostei desse sorriso, vou usar esse sorriso. E ele usou. E foi isso que realmente quebrou o baronete. Foi esse sorriso de petulância e superioridade. Que até um pouco condescendente, assim, né? Que foi o que realmente terminou de quebrar e convencer o baronete. Sim. Ok, então terminamos o 53 começamos o 54 baronete. Então ele conseguiu atravessar a maioria das defesas até uma air na base do blefe e da conversa, né? Até um certo momento o baronete não era mais útil ele simplesmente o dispensou até encontrar um moço trajando trajes muito finos só que de maneira de modos mais simples que era na verdade o camareiro Stapes né? Que era o camareiro do Mayer. Então ele largou aquela postura mais petulante mesmo mais nojentinha e a falsidade né? Exatamente. O papel que ele estava interpretando ele joga pro lixo e falou cheguei até aqui agora isso tem que ser assim ele nunca abandona de verdade a máscara dele. Mas ele fala assim cheguei na pessoa que eu precisava encontrar agora eu tenho que ser o que eu quero que eles acham o que eu sou né? Que o Mayer ache que eu sou que ele quer causar realmente uma boa impressão e não ser mais um nobre mimado. Então ele entrega a carta de apresentação lacrada do Conde Tripe e fala e pede pra que isso seja repassada seja entregue ao Mayer porque ele o espera. Ele olhou assim pro Quoth um pouco incrédulo afinal tudo que aconteceria com o Mayer ele saberia com 10 dias de antecedência mas mesmo assim ele entrega essa carta e pouco depois o Quoth é chamado pra uma sala em que estava o Álvaro e mais um outro senhor. Inclusive ele começa a observar o Álvaro e percebe nossa ele é mais velho do que eu pensava tem a barba branca os vincos já da idade mas ele fala mas os olhos não eram de velho né então tá certo e aí o Álvaro comenta nossa você realmente foi muito veloz e se você chegou até aqui sozinho com uma carta lacrada isso demonstra realmente que o Tripe estava certo de que você é muito bom com as palavras e aí ele pergunta onde é que ele está ela hospedada ele diz que olha em lugar nenhum acabei de chegar aí ele fala não então você vai se hospedar aqui e faz orienta o Stapes a acomodá-lo e providencia-lhe roupas porque afinal de contas o Quoth diz que a sua a sua mala havia sido perdida no naufrágio né eu não sei se você tinha como comentar né que o Stapes ele usa um anel um anel de ferro né então a gente vai ver lá mais pra frente com a conversa com o outro personagem que o anel de ferro quando você usa em público o anel de ferro com o nome né que eu tinha um nome em ouro né que provavelmente era do amigo do Álvaro que o Stapes né usava que é porque você se dedica você se considera abaixo daquela pessoa mas que você está totalmente tipo assim dedicado a ser viva e a gente só tem tipo reforços positivos do quanto o Stapes é tipo dedicado realmente um cara de extrema confiança exatamente eu imagino o Stapes tipo um cara super alto forte com o rosto muito severo sabe é meio barbudo cabeludo um pouco não sei eu imagino ele tipo assim sabe bem robusto assim sabe enfim eu gosto dele é aquele cara que você tipo assim te assusta mas você confia entendeu enfim ele é levado para a ala sul perto dos jardins que era o quarto estelar nossa então ele fica perto do do moço né do arcano não dá é só que ele fica na torre né na torre e o Koth ficou aguardando né porque ele não tinha mais o que fazer ele não sabia o que ele estava para fazer lá porque enfim ele precisava de um músico de um bom escritor mas ele não sabe o que ele tinha que fazer com aquilo com aquela informação e o Maher tipo manda já tipo um alfaiate lá para pegar as medidas do Koth para se vestir de acordo com a moda da nobreza do Maher né e aí lá ele já até pede a capa uma capsa super personalizada de tom vinho no estilo meio que feila da feila que ele ganhou cheio de bolsinhos cheio de bolsinhos e para ele andar também e lembrando que Koth está com 16 anos nessa tinha acabado de fazer 16 anos eu acho legal porque quando eu estava relembrando do Zedena Rue né quando ele estava lá com o Abens e tal ele tinha feito de 12 para 13 anos nos capítulos então tipo assim a gente está aí 4 anos na vida do Koth e aí ele fica acomodado nesse nesse cômodo né é um cômodo muito chique muito luxuoso só que ele fala estantes armários tudo vazio né e ele tem uma sensação de que não está realmente pertencendo ao seu lugar é que nem aquela bota né às vezes a melhor bota não é a mais luxuosa mais cara é a que seu pé está acostumado e ele fica ali naquele lugar por muito tempo e ansioso porque afinal de contas ele queria logo resgatar seu alaúde né isso fazia parte dos seus anseios a música sempre fez parte da sua da sua vida da sua identidade exatamente mas de quem ele era mas ele disse que tinha uma certa saída de emergência vamos dizer assim agora com as roupas ele sabia que se tudo desse errado ele poderia vender as roupas e pegar resgatar seu alaúde apesar de ele saber que isso era uma atitude muito tola e perderia completamente a reputação com o Maher isso ainda acalmava seu coração conseguir resgatar o seu alaúde e aí terminamos o capítulo cinquenta e cinco quase cinquenta e quatro perdão começamos cinquenta e cinco gentileza que é um capítulo onde finalmente o Alveron faz o primeiro convite para conversar com o Cloth o leva para o jardim para caminhar no jardim posso falar a descrição dele que eu achei interessante o Alveron os trajes dele não eram muito suntuosos não era nada de uma seu luxo não era extravagante era discreto mas suntuoso descrevendo aqui no livro ele fala como a exibição de riqueza era sutil e assombroso uma coisa era poder comprar roupas finas mas quanto custaria manter um guarda-roupa que nunca demonstrasse o mais leve sinal de desgate e é até assim paradoxal porque se a gente pensar o guarda-roupa dele não mostra sinal não mostra sinal de desgaste mas ele mostra e mostra muito muito mais do que o esperado para a idade dele então tem bem essa dicotomia ele era alto e magro grisalho e maculadamente arrumado e a gente pode pensar o tanto que o Stapes talvez estava associado a essa quase essa perfeição do no modo no modo com que ele se vestia como ele também tinha impacto nisso ele cuidava muito bem de seu amo vamos dizer assim observei as rugas cansadas de seu rosto o leve tremor das mãos a postura ele parece velho pensei mas não é doente percebi não velho doente sim e aí e ele só para continuar ele usava dava para ver no jardim as cores da casa do Maer que é safira e marfim eu falo isso porque o Patrick você não pode dar bola não pode não pode não tem que olhar cor tem que olhar cheiro tem que olhar o item da poção tudo faz sentido enfim safira e marfim e ele usava um anel de ouro um anel de cinete de ouro e usava uma bengala né porque ele era enfim doente e aí ele fala ah Kof vou mostrar os jardins para você o Kof vê que ele dá uma desequilibrada e oferece seu braço para dar apoio para o Maer e aí eles passam por diversos membros da nobreza e o Alveron falava de cada um deles assim de um mais ou menos de cada um deles dos que passavam e aí ele falava falou o seguinte logo à noite você será o assunto da corte e aí e eu peço eu achei que você guarde segredo da sua identidade sim exatamente e aí exatamente e foi mais basicamente esse o passeio deles foi mais ou menos tipo ele queria o Kof mesmo fala que o Maer estava sendo observador tipo assim eu preciso ver se eu confio nesse jovem para a tarefa que eu vou colocar nas mãos dele então tudo era muito o Kof você sabe que ele é extremamente extremamente criterioso com os pensamentos com tudo que ele fala com a postura o que ele faz perto dos outros ainda mais perto do Maer do Maer é o Verón então ele via que ele estava sendo testado e aí ele fazia o que ele tinha que fazer era paciente não fazia muitas perguntas era não era muito curioso não falava demais era cortês exatamente tem um determinado momento nesse capítulo que eu achei muito legal é Álvaro mostrou ter razão quanto à natureza é curiosa da corte que o cercava compreendi porque o Maer gostava desse tipo de coisa era como assistir ao nascimento de histórias sim exatamente e ele meio que alimentava isso né na corte até o silêncio dele proposital não só para omitir as suas intenções mas dava para sentir que ele tinha um certo prazer em ver o pessoal doido com o rabo pegando fogo querendo saber quem era com o volto né sim uai porque ele sabe o quanto a corte dele é curiosa e aí a reunião acaba o passeio acaba ele volta para o quarto e ele está todo tedioso ele está muito tedioso mas estava inquieto ele estava sentindo falta do alaúde e aí ele refletiu eu tenho que ser paciente porque enfim eu estou aqui por conta de mecenas e também estou aqui porque às vezes ele pode abrir não só a porta do dinheiro mas quanto a porta das pesquisas sobre o Amir que eu seguro né então ele pode abrir portas para bibliotecas que podem ter livros sobre os Amir que eu não encontrei no arquivo sim e assim acaba o capítulo 55 começamos o 56 poder novo encontro no jardim e eles começam a conversar o Amir começa a falar para ele que existem dois tipos de poder o intrínseco e o concedido o primeiro é aquele que se possui como parte de si mesmo o segundo é emprestado ou dado por outras pessoas e ele diz que o poder intrínseco tudo bem que ele pode ser aprimorado até certo limite mas ainda assim é muito limitado porque ele depende só de você e você tem limites já o poder concedido tem possibilidades quase que infinitas ele diz pouquíssimas limitações pois pode assumir a força e a capacidade daquilo que tem sobre sua influência né e o Kvothe na princípio começa a negar não o poder intrínseco é mais forte e tal mas assim ele pode ser aprimorado porque ele não pode ser retirado de você ele é importante por conta disso mas por fim o Maer meio que o convence que de fato se uma pessoa tem poder sobre pessoas ainda mais fortes do que você então o poder concedido com certeza vai ser mais forte que você em determinado momento só que ele faz a ressalva né ele meio que fala que as pessoas tendem a confundir o poder concedido com o poder intrínseco e ele meio que aponta olha aquele nobre aquele barão sei lá baronete sei lá ele acredita que ele é poderoso ele acredita naquele naquela posição que ele possui mas com um piscar de um estalar de dedos eu tiro a posição dele e ele fica completamente à beira tipo assim da pobreza no dia seguinte a míngua sem suas terras sim a diferença que eu que eu que também tenho o poder concedido tenho dessas pessoas é que eu sei que ele é concedido então até o meu poder como Maer é concedido só que a minha diferença pra eles é que eu sei disso e aí eles caminham todo nesse nesse papo e ele mostra umas flores chamam silas que são flores vermelho escuras que crescem à sombra das plantas tanto é que o Koth lembra da Adena nessa hora e aí quase que uma praga então né não sei é uma flor bonita é é que cresce nas sombras eu acho que não é uma praga eu acho que é tipo uma pessoa resiliente uma pessoa resistente sei lá que tinha tudo pra não aflorar e floresce mesmo assim mesmo sem sol e ainda é bonito tipo isso entendeu enfim isso é pelo olhar do Koth não é pelo olhar da Letícia e aí ele ele lembra que ele tem que tomar o remédio do seu arcanista cáldicos né e aí ele fala que os remédios do cáldicos eles afastam a minha doença por um tempo e e aí ele continua caminhando com o Koth e ele vai sondando o Koth quanto a confiança que ele pode ter e e aí como é eles param e eles eles param e cada um ele convida ele pros seus aposentos e aí meio que acaba assim ele fica é isso mesmo observando por um longo tempo uma peça de tapeçaria nos aposentos dele ah lembrei isso e aí ele começa a falar o seguinte que ele começou a receber algumas visitas várias visitas de nobres que tentavam ele que tentaram tirar dele o motivo dele estar lá o que ele tinha em relação ao Maher e ele se fazia de bobo assim pra eles exceto uma visita que não foi sem graça de nenhuma maneira e assim acaba o capítulo 56 e começa o capítulo 57 que chama um punhado de ferro só um que a gente vai ter a introdução antes de acabar tem uma frase assim todas exceto uma devo dizer a exceção que confirma a regra então a gente começa a ter uma sensação de que é uma pessoa muito importante realmente pra história aí o capítulo 57 fala aí que ele fala o seguinte que durante que no quarto dia de estadia dele ele conheceu o Bredon e que o Bredon o jeito que ele conheceu foi então ele ele começa a introduzir de novo que ele fala que membros da corte foram visitar ele e que eles sempre davam respostas super esquivas quem são seus pais ah eu tenho dois tipo umas coisas assim sabe bem eu adorei inclusive e como você chegou aqui ah eu cheguei por cavalos assim com meus andando umas coisas assim e aí só que aí ele numa tarde desse quarto dia a porta bate e eu acho que ele até confunde com uma comida como é que era não eu acho que ele ele tava tão tedioso tava com tanto tédio que ele mesmo vai abrir a porta alguma coisa assim não é sim eu acho que o cara meio que abre de repente ele abre e aí já começa a instalar nem se apresenta já pede por um pessoal colocar arrumar uma mesa próximo da janela pra montar o tabuleiro de taque sim não é ele chega abre a porta tem um cara mais velho na porta como diz a Jordana fidalgo até os ossos né que ela reparou é com analogia com o Edna referência de quem nasce dentro dela ou seja ele não era simplesmente um nobrezinho que tava ali pra um mexerico ele tava numa casta superior é essa a sensação que a gente tem exatamente e ele pegou o Koth muito desprevenido porque o que que ele fala no norte de Vintas que era onde eles estavam era costume dos nobres enviarem um mensageiro antes com um anel e um bilhete e aí Bredon não fez nada disso o próprio nobre apareceu na porta dele o que pegou ele muito desprevenido e já começou aí já a a surpresa né e e eu acho interessante porque o capítulo chama um punhado de ferro porque o Koth ele só recebia anéis de ferro é e depois a gente vai ver com a conversa o motivo né mas e aí eu posso não e o bom é que uma das primeiras frases que o Bredon fala é pode me chamar de Bredon sabe jogar taque sim foi essa uma das primeiras frases do Bredon foi essa e eu acho que tem que ser pontuado com cuidado como é que o Bredon é caracterizado Bredon simplesmente entrou ele usava roupa cinza como freixo e negro como carvão e isso isso gente pra falar que a Jordana nunca leu mas tipo assim as vezes ela lê um ou dois capítulos pra frente as vezes três mas ela nunca leu o livro o Temor do Sábio e ela tá tendo umas sacadas muito boas eu já li o Temor do Sábio mas só pra quem não lembra a Jordana tá lendo junto com os capítulos junto com a gente sim então cinza como freixo negro como carvão e isso me caiu assim na hora tipo freixo mestre freixo seria ele o mestre freixo e carvão do incêndio de Malton cara será que é esse o mestre freixo e essa ideia minha vai ficar cada vez mais forte ao longo desses capítulos né mas vamos sigamos vai Letícia fala dos anéis e aí logo quando ele entra sabe jogar ataque aí igual a Jordana falou já entra um monte de tipo serviçais dele sei lá tipo desesperados naquele desespero pra poder servir com eficiência é uma sacolinha de veludo aí ele já monta a mesa perto da janela e aí ele tem uma bengala e o cabo da bengala é de prata polida com uma cabeça de lobo rosnando o que isso significa eu não sei mas eu acho importante a gente falar ele então ele tinha igual a Jordana falou cabelo e barbas brancos e os olhos castanhos como de uma coruja isso como de uma coruja e aí ele pergunta pro Koth é cadê seus anéis eu posso dar eu poderia dar uma olhadinha neles e tal e aí Koth busca os anéis e aí ele faz uma pequena observação olha vou fazer uma pequena observação aqui pra você os anéis eles geralmente ficam na sala de espera e perto da porta porque é uma marca de status mostra aí o Koth já responde não há nenhum status real num punhado de ferro que é aí que vem o capítulo ou seja justificando o que tinha na baciazinha do Koth só tinha ferro e aí entra um pouco das questões dos anéis mais anel como se a gente não tivesse anel suficiente nesse livro a gente vai ter mais anel então só pra gente recordar tanto que isso é vou falar rápido tem o anel do Taborlin tem o anel da Lekles que tá no poeminha da dela tem o anel que a Auri entrega pro pro Koth tem o anel que os anéis que ele usa no poema tem os anéis que o Elodin fala mão direita mão esquerda e agora a gente tem anéis em vintas e às vezes eu até esqueci e aí o Koth ele começa a falar não sei se ele fala ou se ele pensa sobre a diferença dos anéis a princípio tinha o type tinha orientado de maneira geral a etiqueta dos anéis mas não de maneira tão profunda e o Bredon justamente fala isso os anéis de ouro implicam que as pessoas abaixo de vocês estão trabalhando para cair nas suas graças os de prata demonstram uma relação operacional saudável de indivíduos com a mesma posição de poder por exemplo ferro você tem a atenção de seus superiores é desejável e ele ainda observou aqui ainda não tem o anel do maer isso significa alguma coisa ele diz isso porque tipo assim lembra falar que o Colt tinha muito ferro porque ele não tinha então ele tinha a atenção dos superiores né e eu não lembro porque que ele não tinha o anel do maer se isso representava alguma coisa não ele só falou isso representa alguma coisa ele não explicou exatamente o que mas todas as reuniões em que Colt tinha sido convocado com o maer e nenhuma delas houve a apresentação de um anel inclusive só mais a frente que esse anel vai ser apresentado pela primeira vez sim verdade isso é verdade e aí ele fala bom aí o Colt fala mas pro moço isso teve um significado talvez será que é porque os encontros deles deveriam ser secretos não sei é faz sentido também e eu vou parar pra pensar depois a gente fala no próximo encontro e o Bredon fala que quando ele era porque o Colt observa nossa você sabe muito dessas coisas desses jogos de política aí ele falou quando eu era moço apreciava muito a política da corte aí ele fala o seguinte entre aspas abre aspas agora tenho gostos mais simples viajo gosto de vinhos e de conversar com pessoas interessantes estou aprendendo a dançar e acima de tudo gosto de jogar taque e aí ele começa a isso eu falo porque tudo é importante principalmente eu acho que num personagem como o Bredon que a gente vai ver que ele quando ele descreve o taque e ele fala sobre o jogo taque e ele parece que ele gosta de usar a estratégia do taque na vida real é um cara que joga a longo prazo é um cara que joga com estratégia com sutileza com manipulação dá a entender que ele é um bom manipulador tanto é que o Colt ele se pega algumas vezes na conversa só com um sorriso do Bredon só com um sorriso do Bredon ele desarma o Colt e o Colt se vê sorrindo de volta tipo assim o Colt que tem tipo super controle das suas próprias expressões ele é um dominador de expressões faciais de expressões corporais ele se vê reagindo automaticamente a um sorriso e eu acho que isso é pessoa que sabe tipo o que tá fazendo o Bredon é o que eu tenho pra falar mas ao mesmo tempo ele gera um pouco de simpatia porque ele é um personagem interessante ele não é um mexeriqueiro ele é um cara que ele fala até pro Colt Colt eu estou aqui não é pra pra jogar aqui no curto prazo eu saber uma fofoca sua e ser por um por um pequeno momento tipo assim ter a atenção da corte porque sei algo de você não quero isso eu quero ter você como um conhecido aqui aliado pra no futuro se você cair nas graças do Maer eu vou ter você ali perto do Maer então tipo assim isso é muito legal eu adorei isso e uma coisa também é que eu percebi que o Bredon diz meu jogo é mais longo e sutil né então às vezes o Colt não fala coisas falando às vezes ele fala coisas ouvindo então o próprio fato dele ouvir com maior interesse não saber direito como estava acontecendo por mais que ele tente disfarçar ele acabou de dar pro pro para o para o para o para o Bredon por exemplo informações de que provavelmente ele não era de vintas ou não estava familiarizado com a política dos anéis ou então o poder provavelmente não era da distocracia de vintas pelo menos outra coisa que ele dá sinal é que o anel do Maer não estava lá então o que que isso quer dizer será que quer dizer mesmo que os assuntos entre eles eram ocultos a gente não sabe pode ter mais coisas associadas a isso e além do mais o que estaria um indivíduo que nasceu dentro da riqueza que nasceu um fidalgo estaria passando um tempo com um desconhecido jogando taque isso é muito como é que fala suspeito né sim e aí tem o taque que o Patrick só coloca assim é um jogo de regras simples de uma estratégia complexa e eu e a Jordana eu estava querendo forçar eu e a Jordana a construir um taque para a gente porque eu dei uma olhada o Patrick depois da publicação da obra ele se reuniu com um cara que faz jogos e ele criou o taque para a vida real não existe o jogo taque só que ele não vende fácil vende só nos Estados Unidos enfim é caro dólar sim e eu acho interessante tirando um momentinho para falar sobre isso que o fato dele não ter descrito o taque é muito eu vi uma entrevista acho que eu e a Jordana vimos uma entrevista do Patrick que ele fala que descrever demais é prejudicial para o leitor porque você não pode subestimar a imaginação do seu leitor então você tem que deixar coisas para o seu leitor imaginar ele fala assim você pode perceber que eu nunca descrevo muitas mulheres que eu afeila ele fala assim afeila eu não descrevo muita feila eu falo que ela é a mulher mais bonita da universidade falo que ela tem cabelo preto falo que ela é de modeg mas eu não falo mais nada disso então você com a sua imaginação com a imaginação do leitor ele vai imaginar a mulher bonita para ele para o leitor então tipo assim eu acho legal isso dele deixar para a imaginação eu quando li eu fiquei super interessada no taque o que é um taque o que faz esse taque porque que o Bredon gosta de jogar especificamente porque nenhum outro jogo eu me interessei mas porque que para o taque eu me interessei porque o personagem é interessante porque ele é misterioso porque enfim deixou para a minha imaginação e minha imaginação correu solta e tipo assim minha curiosidade ficou muito muito curiosa enfim é isso que eu queria falar só umas coisas a mais que acontecem nesse capítulo o Bredon dá a ele os anéis de ferro prata e ouro com o nome da inscrição de coach mesmo já que ele sabia que entre aspas ah eu sei que sua carga se perdeu num naufrágio então eu imagino que você não esteja com seus anéis né então assim olha o tanto o tanto de coisa que ele já sabia do coach quando ele chegou lá né outra coisa também que quando ele falou ah então qual anel eu devo te 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 apresentar quando eu quiser conversar com você né o coach pergunta aí o Bredon fala olha isso é um mistério não é mesmo você não foi anunciado a corte e eu não fui anunciado a você isso é um outro jogo que está sendo jogado né além do TAC tem outro jogo que está sendo jogado e ele fala então somos semelhantes então se a gente pensa no anel de prata é uma relação operacional saudável então ele usaria o anel de prata para chamá-lo e inclusive em um outro momento quando o Bredon o chama para jogar TAC fica ali o anel de prata exposto na na prateleira e o que isso no meio do punhado de ferro no meio dos ferros exatamente inclusive disposto de maneira que Stapes ou então até mesmo o Maher possam ver né e assim é tão complexa essa questão dos anéis porque mesmo o Bredon explicando fica confuso o quanto é tipo assim o quanto o anel pode ser dúbio o mesmo o mesmo ato pode ser dúbio então ele fala o seguinte você não pode misturar os anéis na tigela tigela eu falo assim nessa bandeja eles tem que estar organizados porque significa que você é interessado você não demonstra desinteresse deixa eles na sala de espera quando um convidado chega deixa ele a sós na sua sala de espera para que ele mexa nos seus anéis veja de quem você tem os anéis isso é importante você sempre tem que oferecer de volta os anéis daquelas pessoas para os seus donos você tem que ter cuidado para usar um anel em público um anel em público olha só as sutilezas um anel em público pode representar dívida com aquela pessoa ou um anel em público pode ser que eu tenha esteja tentando cair nas graças daquela pessoa por sua namizade também é por exemplo se o Maher recusar receber o anel dele de volta significa que ele está tentando estabelecer uma relação mais formal com você mas se você usar o anel dele em público pode mostrar também que você é pretencioso demais ou seja a ideia do anel é super complexa e a gente está tendo uma visão superficial nesse momento mas eu acho que essas coisas tem que ser ditas é tipo comer qualquer tanto de talher ninguém sabe gente é uma etiqueta sim mas é no cérebro do Patrick você já imagina é aquelas sutilezas aquelas coisas dúbias que tem super valor eu imagino capítulo 58 fazer a corte então durante dois dias o Maher não chamou o Couthe isso estava deixando ele enlouquecido se não fosse as horas assim que ele gastava jogando taque com o com o moço lá o Bredon ele dizia que teria enlouquecido até que em um momento Stapes bate-lhe a porta ele achava que era o horário da comida então ele falava ah tá pode deixar aí e aí nada se respondeu do outro lado ele foi abrir lá a porta e percebeu que era Stapes convocando para uma reunião nos aposentos do Maher o que já era uma coisa meio estranha mas ele falava antes qualquer coisa ruim a não ser chamado a ficar mais tempo naquele quarto então ele vai depressa o Alvaro estava prostrado na cama abatido e quase assim apático mesmo parece que ele tinha envelhecido alguns anos naqueles últimos dois dias e aí em um momento ele fala ah coach quantos anos você acha que eu tenho aí o coach comece sem graça assim tipo nossa que coisa difícil ter que chutar uma idade para uma pessoa que eu estou tentando impressionar sem parecer falso nem parecer grosso e ele chuta 52 assim pois é eu mal fiz 40 ou vou fazer 40 ainda em breve e era disso meio que se tratava o motivo da ida de coach o Alvaro estava doente e mais do que doente ele era solteiro ele não tinha constituído família nem não tinha constituído prole se ele morresse sem filhos toda a sua herança tanto de dinheiro quanto também de poder seria perdida e ele mais do que qualquer pessoa ele tinha muito apreço pelo seu poder né pelo seu poder concedido então ele queria a ajuda de coach para que ele casasse como eu acho engraçado que nessa hora na verdade o coach ele vai tentando fazer suposições e acaba irritando o Maier tipo assim eu não gosto que as pessoas fazem suposições então prefiro que você fale logo o que você acha porque ele estava enravecido até porque ele estava com dor ele estava doente então fica aquele aquela irritabilidade morimbunda por doença sabe exatamente e aí ele pega e fala prefiro que você fale logo porque eu acho interessante que no final ele vai falar eu não vou falar a parte não mas eu falo assim no final ele fala eu gosto de ter controle até dos boatos que falam de mim tipo eu quero eu quero saber a hora que eles saem então tipo assim tudo é muito sigiloso com o Maier porque tudo é no tempo dele e eu gosto disso tipo assim eu acho legal isso enfim pode continuar e aí ele dizia que tinha poucas famílias poucas mulheres com quem ele poderia se casar porque não poderiam ser mulheres subordinadas ao rei ao rei de vintas né que ele tinha grande aparentemente tinha grande rivalidade contra esse reino que é o Roderick alguma coisa assim e ele também tinha que ser alguém meio que da mesma classe assim de poder que ele não podia ser uma subordinada simplesmente e tinha uma mulher que preenchia esse critério e além do mais ela era linda cheia de pessoas que apaparicavam e que queriam sua atenção ele falou assim não mas isso não é problema pro senhor né pra vossa graça aí ele o Maier corta ele assim você por acaso se casaria com alguém que você poderia comprar com alguém comprado então ele queria conquistá-la de fato né então era por isso que o coach tava lá e o coach a gente tem que lembrar que ele é super ingênuo nas coisas do coração né então ele pensou peraí mas o que você quer que eu faça eu não tenho muita experiência com isso você quer que eu dance com ela com uma máscara recite poesias mande bilhetes e aí o Álvaro dá uma risada assim mesmo naquele estado de intensa dor e fala não eu tava pensando mais de você escrever umas canções recitar umas canções escrever umas cartas uma coisa assim mesmo mais simples essa parte da dança eu não tinha pensado tanto não e aí é basicamente foi isso né seria esse o papel de coach na conquista ele a frase que eu queria falar era essa prefiro agir num momento escolhido por mim os boatos nos forçam a agir antes de estarmos prontos ou estragam a situação antes que ela amadureça plenamente e eu lembrei do Patrick com o livro o último livro do tipo assim ele só fala do livro eu vou falar assim eu vou falar pra vocês quando o livro sair eu vou falar pra vocês não vou sair soltando boate eu achei legal me lembrou até a cautela do Patrick pra liberar o terceiro livro e uma coisa tinha só uma mulher que era Melian Lepas exatamente e aí ele fala e é engraçado isso porque ele fala assim ah então procure eu preciso saber dela né aí o maior conselho vai saber sobre a família dela através da família que que o indivíduo se constitui alguma coisa nesse sentido e é engraçado porque existe a gente sabe hoje em dia que às vezes eu vejo a Letícia falando que é há um boato você vai falar desse boato Letícia agora o que? que talvez o ah é daquele poesinho é daquele poeminha que a gente já falou exatamente Lady Leklis lá que poderia ser a Natalia Leklis né Natalia Leklis que seria a boate que talvez seja a mãe de Kof né ou seja essa seria uma aparentada dela então descobrir sobre a família dela seria sobre descobrir sobre a sua própria família então é engraçado eu achei engraçado essa parte e ele pede descrição para fazer isso sim e ainda pede você vai colher tais informações com o arcanista né que eu esqueci o nome dele agora que a Letícia vai falar exatamente o cáudicos e você também vai buscar meu remédio e aí acaba o capítulo cinquenta e oito vamos ao cinquenta e nove propósito então fazia já doze anos que o Álvaro havia contratado o cáudicos como seu arcanista permanente mas mesmo assim ele nunca tinha visto o arcanista e sabia muito pouco sobre ele ele bate então na sua porta um pouco ansioso já estava atuando já nesse momento e quando ele abre a porta ele fala eu preciso dos seus serviços aí ele meio que fecha a porta assim meio que desmerecendo ele não vou fazer pra um sono de amor esse tipo de coisa aí ele mostra o anel de ferro do Álvaro assim não estou aqui a serviço do Álvaro e também pra algumas perguntas que eu tenho que fazer pessoalmente né por mim mesmo perguntas minhas e eu acho legal essa cena porque o Koth ele é habituado com o ambiente arcanista né então ele entra na sala do cáudicos e vê várias coisas vários utensílios alquímicos cirilísticos tem todos eles tem um monte e e ele se finge de desconhecido de um nobre desconhecido não sabe o que que ele tá fazendo e ele fala olha dois motivos né o primeiro é que eu vim buscar o remédio do Maer e isso já tipo deixa o cáudicos bem mais tranquilo né não realmente ele tem que tomar o remédio dele vou fazer aqui você consegue aí e aí ele fala aí eu também tô coletando histórias de famílias nobres divindas ele fala ah muitas gente muita gente tentou fazer isso já aí ele fala não eu tô meio que coletando anedotas dessas famílias tipo assim vou escrever um livro pequenas fofocas exatamente indiretamente pequenas fofocas aí ele falou e eu vou o cáudicos o Maer falou que você saberia informar umas histórias bastante legais porque enfim o cáudicos ele mesmo fala que ele viaja muito que ele é bem recebido né nas famílias então ele acaba conhecendo muitas famílias nobres por consequência muitas histórias e aí ele fala o Coase fala bom eu tô coletando duas histórias de duas famílias lecler e dos álvaro aí o cáudicos fala não mas dos álvaro eu não tenho nada pra falar ele não com álvaro pode deixar que com o Maer ele tá me informando eu quero saber dos lecler e aí ele fala não então eu vou começar a falar dos lecler aqui e eu vou fazer na poção ele fala se você não se importar eu queria ver você fazendo eu nunca vi todos assim de atuando não sabido exatamente e aí ele fala o seguinte os lecler eram uma família que decaíram um pouco eles decaíram um pouco mas são uma mina de ouro de histórias e aí ele começa falando que ele que os lecler eles têm uma relíquia familiar que é uma coisa antiga que vem dos princípios da linhagem dos lecler e aí ele fala que nas partes antigas das terras dos lecler existe uma porta secreta uma porta sem maçaneta nem dopradices e no livro em inglês ele fala loclas sem tipo assim sem fechadura sei lá loclas que é a raiz do nome lecler vem da palavra loclas e aí que porta que a gente lembra que porta que se lembra jordana quatro chapas lembram demais agora a gente não sabe são esses paralelos que a gente não sabe se tem a ver ou não porque enfim balaritas está na república os lecler fiquem vintas que é tipo do outro lado dos quatro cantos e aí ele conta essa história e aí ele fala que a viaja bastante enfim e aí ele conta observando o moço fazendo a poção exatamente basicamente é isso você quer falar mais alguma outra coisa? não é só isso depois ele se apressa para entregar ele diz que ele mesmo pode entregar lá o remédio para o moço então tenha certeza que ele realmente tome e ele se apressa em direção ao ao Maer mesmo quando ele chega lá o Álvaro estava já bem irritado porque estava na hora do remédio dele e ele chega bem perto da cara do Maer e fala excelência o Cláudio está envenenando a vossa graça e aí acaba o capítulo exatamente nossa que final de capítulo que final de capítulo começamos então capítulo 60 o instrumento da sabedoria vai Letícia que aí o Couto fala bom eu sei disso porque eu sou um estudante do Arcano da universidade você vê que ele fala da universidade aí ele fala qual universidade? a universidade porque dava entender que às vezes no quatro cantos tem outra universidade outras universidades enfim e aí ele falou não falei para você porque aqui em Vintas costuma ser um estigma para não falar ele pensou com si mesmo para não falar que vocês são super supersticiosos e ignorantes e aí ele o Álvaro pede uma mágica para ele e aí eu adorei que o Couto fez a mágica lá ele apagou as velas e fez o anel brilhar com o próprio com o calor do próprio corpo enfim fez uma mágica e o Álvaro tentou segurar imagina né tipo assim pare com a voz dele séria ele não deu para saber se o Álvaro se surpreendeu ou não com a mágica enfim provou que sabia coisas de Arcanistas e aí ele fala é fala para o para o Álvaro porque ele acha que ele está sendo envenenado ele fala eu acho que você está sendo envenenado por chumbo e aí ele fala mas o Cáudicos está comigo há muito tempo eu confio muito nele eu porque ele me envenenaria eu pago muito bem para ele eu dou liberdade a ele para visitar onde ele quiser por que será e aí o Coase fala bom todo mundo tem seu preço mas ele fica nessa e às vezes nem é por conta disso que o Cáudicos está envenenando ele e a questão é que nessa cena é bem tensa porque o Álvaro ele meio que discute com o Coase ele não acredita ele fica possesso porque ele quer o remédio logo porque ele quer e aí ele fala mas eu já estava mais doente antes do Cáudicos chegar e aí chega num ponto em que ele fala assim me dá esse remédio logo que eu vou tomar e aí o Coase antes de entregar fala você está sentindo esses e esses sintomas você vomitou tal dia você está sentindo isso e tal e aí o Álvaro para ele falou o Cáudicos te disse aí ele falou por que o Cáudicos ia me falar por que o Cáudicos ia quebrar o sigilo dele com você comigo com o desconhecido e aí ele fala é mesmo e aí ele começa a descrever alguns sintomas fala você ele está te dosando na dose certa para não te matar e não te paralisar mas ele está te matando aos poucos outra coisa também é que tem nessa poção Ofalo assim que diabo é isso exatamente então Ofalo é também conhecido como resina de dênera que é por isso que você está tendo essa vontade essa abstinência tão grande da medicação provavelmente você não estava tomando direito ele colocou Ofalo e agora você toma um remédio de breitinho porque de fato você está com a abstinência desse negócio aí e aí ele falou tem sido então um envenenamento lento mas uma prova disso seria alimentar os pássaros que lá eles chamavam de ligeirinhos com a poção porque eles teriam o metabolismo mais rápido e assim eles ficariam envenenados sofreriam o efeito da droga mais rápido isso então era essa a teoria de Koth né ele pegaria os ligeirinhos do jardim para testar se aquela solução se aquela poção teria o mesmo efeito tóxico nos passarinhos já que os passarinhos tinham um metabolismo mais acelerado era isso que ele esperava então foi assim que o Maher chamou o Stapes e pediu para que isso fosse feito o Stapes ficou tipo ótimo está ficando meio doido né na verdade ele não deu sinais disso mas ficou meio assim e aí ele nossa eu fiquei chocada com a rapidez com que ele catou os bichinhos muito e assim desde o começo desde quando o Koth chegou em Severin e mostrou o bilhete para o Stapes o Stapes fez uma cara para o Koth de uma cara severa para o Koth mesmo tipo assim de desconfiado tipo por que esse menino está entrando tão perto já porque o Maher pede ah vai lá buscar os ligeirinhos mas pode quando você chegar pode deixar que o Koth vai vir aqui depois e fulano enfim é o Stapes desconfia é uai porque o Stapes eu imagino que ele seja super protetor e além disso o Maher está doente né então o que triplica às vezes né e nesse espaço de tempo entre a ordem do Stapes até ele chegar com a gaiola cheia de ligeirinhos a gente tem o Koth começa a ter uma outra conversa né que tipo olha o chumbo que já entrou no seu organismo não vai sair não tem método de extração realmente fisiológico do seu organismo que tire esse excesso de chumbo e ele vai continuar te intoxicando então nós precisamos de a gente precisa de extrair esse chumbo do seu corpo realmente e aí ele fala tem uma porção de pessoas mais capacitadas do que eu mas geral mas elas estão a quilômetros de distância como na universidade nesse momento a pessoa mais capacitada e segura porque o arcanista também o arcanista lá o Cláudicos também tinha essa capacidade mas nesse momento o Cláudicos ah eu gostei de Cláudicos sou eu e eu nunca fiz isso antes aí ele falou assim só que pra fazer isso eu vou precisar de algumas coisas e pra fazer conseguir tais coisas eu preciso de ir na baixa severa e comprar algumas coisas e nesse momento o Alma Air pega um saco uma bolsa de dinheiro e até o o coach lembra daquele momento que ele se transvestiu de nobre pela primeira vez saindo de Tarbeã que o nobre nunca fica nu de toalha nunca fica a muitos metros de distância da sua bolsa sim e lá tinha uma bolsa com um monte de dinheiro que ele usou pra realmente providenciar esse esses itens esse remédio né porque a ideia do coach era fazer um remédio não um antídoto mas um remédio pra tipo paliar um pouco aquele sofrimento e aquele remédio ele cita um dos itens é o laudano e o laudano ele usou pra fazer o remédio da adena pros pulmões e aí ele e eu gosto da honestidade do coach ele fala você vai ficar sem o seu remédio e por conta principalmente do ofalo você vai ter uma noite difícil e ele fala mas todas as minhas noites são difíceis aí ele fala mas eu acho que essa vai ser mais complicada aí eu gosto que o Maher e o coach eles tem conversas bastante honestas do tipo o que eu vou sentir aí ele fala você vai sentir sonhos vai ficar paralisado às vezes seus intestinos vão soltar umas coisas assim e eu gosto muito dessa questão e o coach pega o dinheiro a bolsinha vai pra Baixa Severin e aí ele faz uma aventura tipo assim porque ele é seguido ele suspeitava que ele ia ser seguido e ele foi seguido por algumas pessoas e ele bom o objetivo dele é dois eu tenho que entrar num boticário e comprar os itens que eu preciso pra construir esse remédio e o segundo é eu preciso recuperar o meu estojo de alaúde com o meu alaúde e o terceiro eu não posso é levantar suspeitos exatamente que é por isso que ele passa tanto tempo na Baixa Severin ele fica flauteando mesmo ele vai ver uma peça ele vai se alimentar vai comer um guisado parece vai pegar tipo vai flautear mesmo ali naquela cidade aproveitar gastando um dinheirinho que ele não tava muito acostumado e aí ele só vai voltar a impressão que eu tenho ao entardecer e aí ele vai no boticário compra tudo compra coisas aleatórias dentre elas estava a formulação que ele precisava e eu acho bom que no final ele fala tipo assim ele dá a entender que era pra ele queria uma substância pra deixar o mais potente na cama exatamente e aí no final ele fala e eu ainda tentei causar tipo um atrito emocional naquele cara a ponto tipo assim de eu tentar subornar ele o silêncio de um jeito que causou repulsa nele que se alguém apertasse ele um pouquinho ele ia soltar qualquer meu problema enfim foi muito genial da parte dele um jogo de cintura incrível e aí ele vai pro sopé do despenhadeiro pra subir pra Alta Severin de novo e aí ele fala como funciona os jeitos que se sobe pra Alta Severin no despenhadeiro que tinha três formas de se subir a pé isso por escadarias fininhas mas pensa não tem tensa tinha também por uns ex-alunos da universidade ou que parecia ser que usavam a simpatia realmente pra levar um elevador só que o pessoal da nobreza eles eram muito avessos muitos preciosos mesmo a qualquer coisa que lembrasse esse tipo de mágica então eles não usavam esse meio de condução e apesar de ser o mais rápido e o mais eficiente e o mais seguro sim e o terceiro que era as cavalarias era isso era tipo era puxado por cavalos por cavalos e é e era o que os nobres é e era o que os nobres pegavam e eu achei legal que ele falava que eles entravam no elevador e davam as costas pra Severin numa atitude tipo assim de realmente de desprezo de desprezo e de também casualidade eles já estavam cansados daquele caminho então tipo assim o que há de novo pra se ver aqui sendo que eu moro aqui e o Colt não exatamente o Colt não ele se virou pra Severin e ao subir ele ia observando os bairros as diferenças de riqueza entre eles que tinha uma região que tinha sido que tinha claramente passada por um incêndio e aí lá em cima quem ele encontra quem ele encontra a quilômetros e quilômetros e quilômetros de distância Dana fucking Dana não é a primeira vez que eu falo isso exatamente porque ela sempre aparece a Dana gente vamos lembrar da trajetória Dana encontra com o Colt na caravana de Roente indo pra Annelin sendo que Colt estava indo pra universidade depois Dana volta pra Inri e encontra com o Colt em Inri e assim eles ficam interagindo depois Dana encontra o Colt em Trebon num ataque do Xandriano na fazenda dos Malten depois voltam e depois ele encontra Dana em Vintas sendo que ela devia estar numa ilha sendo que não é nem tipo assim Vintas é um lugar tipo ele encontrou ela em Severin em Vintas é claro que Severin era a cidade do Maiar mas enfim gente coincidências demais e ela reage de um jeito com ele ela fica surpresa mas os dois não sei se eles ficam surpresos um com o outro não sei se pra aquele mundo é comum ter essas coincidências porque assim a sensação que eu tenho é que os quatro cantos não é tão grande quanto o nosso mundo porque tipo assim não é comum encontrar com alguém no Japão e falar fulana nossa que coincidência tipo o que você tá fazendo aqui não é comum isso é extremamente improvável mas pra eles não parece tanto assim a sensação que eu tive foi essa e além disso parece que ela nem reagiu com tanta surpresa quanto eu imaginava que eu Letícia reagiria se eu visse uma pessoa do outro lado do mundo e ainda mais sendo o amor da sua vida isso e ainda mais de ter escrito uma carta super suspeita com letras em maiúsculo e minúsculo estranhas que a gente até tava falando né gente será que a Dana tá falando alguma coisa pro Couto nessa carta será que ela tava esperando ele nesse lugar por isso ela não ficou tão surpresa por que será enfim eles tiveram o encontro eles se abraçaram eles se perguntaram o que estavam fazendo mas nenhum meio que respondeu nada e ela falou eu não posso ficar aqui eu preciso descer eu preciso pegar o elevador pra descer porque eu tenho um compromisso e aí ele percebe na Dana um hematoma um hematoma antigo na maçã do rosto e aí tipo assim gente de novo outra marca outra marca de agressão qual foi a última vez que a gente viu uma marca de agressão entre bom e quem tinha feito mestre Freixo mestre Freixo exatamente e aí a gente não sabe o motivo dela ter sofrido essa agressão seja qual ele mas enfim ela faz carão faz a egípcia e desce e ele e ela fala me procura e ele fala onde ela me procura na rua Tinnery ao norte ao norte da central enfim você ia falar alguma coisa Verdana? não tô feliz porque acabou o episódio de poder ligar o ar-condicionado e tocar de roupa conseguimos gravar mais uma semana coloca aqueles efeitos deixa eu ver se eu consigo para o povo escutar fazer esse então é isso galera e eu nem sei se vai sair no podcast isso se ficar um silêncio gente grande é porque eu e a Jordana estão escutando uma ovação e palmas enfim é isso então amigos fiquem com Deus fiquem com Telu vejo vocês na próxima semana não, daqui a duas semanas sem mais atrasos eu, a Cowboy Jordana com a eu, Letícia tchau gente tchau gente tchau gente aqui quem fala é a Letícia e para essa semana não ficar sem episódios de novo a gente ficou meio sumida mas é porque a Jordana está trabalhando tchau tchau